Autorizada a batida, Cristiano, segunda trave, subiu para cortar a defesa, sobra de primeira, ela sobrou para o Alisson, dentro da área na trave, bateu na trave o Igor Henrique, de cabeça erguida ele força o passe, Brumado passou pela marcação, Júnior Brumado, ajeitou para bater o gol, gol, Brumado, gol do Coritiba, Tanael Gomes outra vez, faz a devolução, Nathanael, bate cruzado, gol, Nathanael, gol, trabalha pela direita, vai trabalhando de pé em pé, equipe do Vila Nova, Cristiano, faz o lançamento para o Elias, em profundidade, ele ganha no Jamerson, Elias no cruzamento, fora, o Henrique Almeida perde uma chance incrível, para ajudar na transição, então aí a pressão surtiu efeito, vem de novo o Henrique Almeida, colocou na ponta, Igor Henrique, e o árbitro. É, eu estou mais com essa análise aí do Paulo Renato Moreira, porque o toque mesmo, o choque, o encontrão foi aí, ó. Vamos acompanhar o Veredito, faz o sinal do VAR, Vamos ver a sinalização, ele vai marcar falta fora da área, sinaliza a falta e vai expulsar o Vini Paulista. Se aproximar dos jogadores para fazer essa troca de passes, para ajudar na transição, então aí ó, a pressão surtiu efeito. Vem de novo o Henrique Almeida, colocou na ponta, Igor Henrique! E o árbitro vai marcar pênalti para o Vini. Sobra com o Gomes, este é abrumado, está gastando a bola. Foi desarmado agora, Alesson dentro da área, bateu para o gol, defendeu o Morisco. Acabou no bala, o Robson vai passar no fundo, o passe é longo, Robson, no limite do campo, passou bonito, foi para o chão. E o árbitro estava em cima do lance, foi para o VAR e vai para o Venedito, para marcar pênalti para o Coritiba. Pênalti para o Coxa no Oba. É Robson contra Raus, o torcedor vai, vem Robson para a bola, partiu, bateu, para fora! Isolou! Apodi, Igor, Apodi, Igor! Olha o lançamento, falhou a defesa! Gol! Do Coritiba! Gol da vitória! Gol de... Gol da vitória! Gol da vitória! Gol da vitória! Abertos! Legenda Adriana Zanotto